Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Norma, episódio de número 24, onde a gente vai tratar da NBR 6855, beleza pessoal? A NBR que trata especificamente dos transformadores de potencial, tá? Por isso a nossa live ligação de TPs, tá? Então ela trata dos transformadores de potencial, perfeito? Perfeito, aqui a gente vai começar, na verdade vai ser uma parte, tá? Esse Papo de Norma, eu dividi ele em partes, perfeito? Onde a gente vai tratar de ligações, a gente está na parte 1, não sei quantas partes vão ter, mas quando chegar na última parte eu vou avisar que a gente vai tratar especificamente do princípio principal, do princípio principal, do princípio de funcionamento dele e um pouquinho sobre ligações, tá? O que está previsto na norma, a gente vai falar um pouquinho de nomenclatura também, mas não vai dar tempo para tratar em um Papo de Norma só, porque senão vai ficar muito extenso. Então, lá na NBR 6855 a gente vai tratar um pouquinho do que está lá na sua tabela 1, perfeito? Que diz com relação às suas relações nominais, e a gente vai tratar um pouquinho também das ligações, né? A simbologia e etc, perfeito? Episódio 24, anota aí, vamos começar o nosso Papo de Norma. Aqui, pessoal, tem o seguinte, O transformador de potencial, a gente tem que ter a seguinte visão dele, o transformador de potencial, ele nada mais é do que uma caixa preta, perfeito? Ele é uma caixa preta, ok? Da qual eu vou ter duas entradas e duas saídas. Basicamente é isso. Eu vou entrar tensão, vai sair tensão. A tensão aqui é a tensão primária, tá? A tensão de saída dele é a tensão secundária. Qual que é a grande função dele? É pegar uma tensão elevada, tá? E trazer para uma tensão reduzida, de forma a mandar um sinal que os equipamentos, ou de medição, ou de proteção, consigam isolar e tratar e fazer, respectivamente, a medição ou a proteção. Aqui, tem um grande detalhe no TP, que é o que a gente chama de RTP. Que ele vai transformar uma tensão elevada a uma tensão mais reduzida, que é o secundário. A relação de transformação do potencial, tá? O RTP, ele nada mais é que a razão entre a tensão que está chegando no primário, dividida pela tensão que vai sair no secundário, tá? Essa relação para os transformadores de potencial, é uma relação fixa para aquele equipamento. Fixa, entre aspas, tá? Se eu mantiver aquela ligação, ela é fixa. Eu posso mudar, dependendo do transformador de potencial, ele pode dar várias relações de potencial, tá? Dependendo da ligação que eu fizer. Mas para determinada ligação, essa relação é fixa. Então, se eu chegar à tensão nominal no primário, VP, por exemplo, 13.800 volts, 13,8 KV. E no secundário tem 115 volts. Se eu chegar a 13,8, vai sair 115 volts nesse TP. Aí, se eu chegar aqui 11,2 KV. É simples. Eu vou pegar, para eu saber qual que é a tensão que vai aparecer no meu secundário, eu tenho essa relação aqui, V primário, V secundário. Para eu saber o secundário, o que eu faço? V secundário é igual a V primário dividido pelo RTP. Então, para eu saber o refletido do 11,2, o 115, o que eu faço? Qual que é o nosso RTP? É 13,8 dividido por 115. Isso aqui vai dar 120, essa conta. Ok? Como que eu sei para fazer, então, V secundário, considerando que o V primário é 11,200? É igual a 11,2 KV dividido pelo RTP, que é 120. E aí, eu acho a tensão, que eu não vou calcular aqui agora. Perfeito? Então, pessoal, é assim que o TP funciona. Ah, Elton, então, vamos dizer que no meu TP está chegando uma tensão secundária aqui de 215 volts. Mantendo essa mesma RTP. Como que eu vou saber a tensão primária? Simples. Para eu saber a tensão primária, V primário, eu pego a tensão secundária e multiplico pela relação de transformação de potencial. E aí, eu vou saber qual que é a tensão que está chegando lá no meu primário. Se eu estivesse chegando 215, para eu saber a tensão primária, eu pegaria os 215 e multiplicaria pelo RTP de 120 para eu achar a tensão secundária. Perfeito? Essa é a caixa preta do TP. Tá? Só que o seguinte, quando eu vou numa placa, normalmente, não é isso que eu acho. Tá? Eu acho lá, normalmente, um diagrama. Tá? Esse diagrama, ele muda, né, a depender do tipo do TP e do tipo de conexão que eu fiz. Só que tem um detalhe também que eu quero falar para vocês antes. Nos TPs, existe uma particularidade que é o seguinte. Imagina ainda o TP Porém, o TP, ele é representado pela seguinte simbologia. O que ele é? Ele é a bobina do primário, ok? A bobina do secundário, e as suas terminações. Então, aqui, ó, bobina do primário, bobina do secundário, perfeito? As terminações no lado do primário, onde a gente viu que a gente tem a tensão primária, a gente vai ter as identificações dos terminais primários que são identificados por H1 e H2. E a identificação dos terminais secundários por X1 e X2, ok? Outro ponto importante que a gente vai ter é a polaridade. normalmente a gente tem a indicação da polaridade no TP. De forma que aonde tiver o ponto, eles vão estar em concordância de fase, perfeito? Até aí, tudo certo. Só que os TPs, basicamente, eu tenho três tipos de TP, tá? Então, eu tenho três tipos. basicamente. É importante a gente passar isso aqui primeiro, pessoal, antes da gente dar uma aprofundada. O primeiro tipo de TP é o que a gente chama de TP do grupo 1. Ok? Os TPs do grupo 1 são para ligação entre fases. Perfeito? Outro tipo de TP, na verdade, o 2 e 3 são do mesmo tipo quanto a ligação, tá? Eles são para ligação entre fase, grupo 2, grupo 2 e grupo 3. Ok? Eles são para ligação entre fases, só que tem um detalhe. Entre fase e terra. Só que tem um detalhe. Nesses TPs aqui, pessoal, eu tenho uma particularidade. os TPs do grupo 2 eles são em sistemas solidamente aterrados, tá? Os TPs do grupo 3 são onde não tem o sistema com aterramento confiável, tá? Perfeito, pessoal? Beleza, quais são os mais comuns da gente utilizar? Grupo 1 e grupo 2, tá? Que normalmente a grande maioria das substações são de sistemas solidamente aterrados, substações, cabines de entrada de concessionários, perfeito? Quando a gente vai conectar lá o TP, normalmente a gente vai ter variações, tá? De conexões ou no primário ou no secundário, seja por associação de bobinas em série paralela, seja por bobinas com derivações, perfeito? O outro ponto que eu quero tratar para vocês é o seguinte, quando a gente está tratando de TPs do grupo 1, TPs do grupo 1, então aqui, vamos tratar da tensão nominal secundária. Lá nos TCs, você lembra no nosso papo de norma que a gente tratou de TCs? Normalmente nos TCs do secundário é 5A ou é 1A, tá? Nos TPs, normalmente, para o grupo 1, que é a ligação entre fases, então vou colocar aqui, ó, fase, fase, a gente tem que a tensão nominal secundária é de 115V, normalmente, tá? não é lei não. E para os TPs do grupo 2 e 3, a gente encontra 115 raiz de 3, que é literalmente 115 dividido por raiz de 3, Atenção, fase terra, vamos dizer assim, né? Fase neutra, e secundário 115V, perfeito? Então a gente vai encontrar do grupo 1, normalmente, 115V, e do grupo 2 e 3, a gente encontra 115 raiz de 3 e 115V, perfeito? Ok, considerando isso daqui, os TPs, normalmente, eles podem ser aplicados segundo as seguintes finalidades, ó, finalidade do TP, na cabine primária, tá? Perfeito? A primeira finalidade, medição, só que aqui tem uma particularidade, normalmente, de uso da concessionária, de uso e fornecimento da concessionária, perfeito? E a gente pode ter ele utilizado para proteção, proteção, pessoal, aqui é envio do sinal de tensão, uma coisa é você ligar, energizar a lâmpada, e alimentar o comando da substação, outra coisa, é você mandar sinal para ele monitorar o senoide, o fasor de tensão, da média tensão, tá? Então, nesse caso aqui, é para sinal de tensão, perfeito? E a terceira finalidade, na substação, é para a alimentação auxiliar, alimentação auxiliar, perfeito? Que aqui é para alimentar comando, é para alimentar a iluminação de emergência, é para alimentar a iluminação da substação, tá? Comando, emergência, ok? Alimentação artificial da substação. Até aí, tudo certo, a gente entendeu as finalidades, a gente entendeu os grupos, agora é importante, quais são os tipos de ligação que a gente vai encontrar normalmente na substação? é aí que a gente vai dar uma olhadinha aqui agora. Vou desmanchar aqui para a gente poder entender melhor. lá no nosso sistema de média tensão, deixa eu pegar esse aqui emprestado, que vai me ajudar, o que a gente vai ter? A gente vai ter normalmente, a gente pode ter até três TPs, tá? Para a gente fazer uma ligação específica. Então, vamos colocar isso aqui, ó. Vamos colocar os três TPs aqui. Ok? aqui está primário, secundário, primário, secundário, primário, secundário. A gente vai ter aqui, né? Perfeito? Quando a gente vai fazer as conexões, a gente pode fazer fechamentos variados, tanto no primário, quanto no secundário. Isso eu estou considerando, pessoal, um TP de enrolamento simples no primário, sem derivações, e enrolamento simples no secundário, sem derivações. Quando a gente vai fazer o fechamento deles, a gente pode fazer os mais convencionais que a gente vai encontrar em substração, é, aqui, H1, H2, H1, H2, H1, H2, tá? X1, X2, X1, X2, tá? De cada TP. Quando a gente vai fazer o fechamento, a gente pode fazer o fechamento em estrela, que aqui eu vou mandar para a fase A, aqui eu vou mandar para a fase B, aqui eu vou pegar na fase C, lá na média tensão, no barramento direto, tá? E aqui, ó, eu vou fechar em comum esses terminais aqui, ó, o H2 e aterrar esse lado. Perfeito? Do outro lado, da mesma forma, aqui eu vou mandar fase A, fase B, fase C, e esse lado aqui, ó, eu vou aterrar. os X2. Então, eu estou fechando a estrela no primário e fechando a estrela no secundário. Aqui, ó, isso daqui eu vou mandar para o relé de proteção ou para a minha medição, perfeito? Para fazer a minha proteção no meu sistema. Normalmente, para proteção, tá? Para sistemas de proteção, a gente vai fazer estrela. Pode fazer o fechamento delta também, mas normalmente a gente faz o fechamento estrela. Tá? Ok. O outro ponto que eu queria mostrar nessa aula aqui específica, que é onde a gente vai aprofundar mais, é com relação também à ligação para os... a estrela, pessoal, normalmente a gente vai ver tanto para a medição da concessionária, quanto para o sistema de proteção do cliente para sinal. Quando é para a alimentação, normalmente a gente vai encontrar a seguinte ligação, ó. a gente pode usar um TP individual, né? Onde nós vamos ligar entre fases, só que para ligar entre fases, ele tem que ser um TP do grupo 1. Então, por exemplo, eu não usaria esses dois, um TP que eu vou usar para alimentação auxiliar, então eu ligo aqui, por exemplo, na fase A, aqui eu ligo na fase B e aqui eu mando alimentação lá para o meu comando ou para a alimentação da minha substação. Aí, eu quero ter as três fases lá, não tem problema, eu posso ter as três fases somente com dois TPs do que a gente chama aqui de delta aberto aqui, ó. A gente vai fechar aqui, ó. Aqui vai mandar na fase B, aqui vai mandar na fase C, a gente fecha o secundário, pega aqui, ó. E aqui a gente tem fase A, B e C, claro, que numa tensão mais reduzida, então a gente tem VAB aqui, VBC, VCA aqui, perfeito? Mandando lá para o meu comando também. Normalmente, o pessoal faz isso muito quando a gente utiliza 47, né, 27, 59, usando menos TPs, né, para monitoramento de tensão da substação, perfeito? Ok. Aí você fala assim, Ailton, eu tenho somente um fechamento para o transformador de potencial, o que que eu quero dizer para você? Esses fechamentos podem variar. Eu vou trazer aqui para você um dos fechamentos que a gente normalmente vai encontrar, que é o seguinte, que vai mudar um pouquinho aquela tensão secundária que a gente tratou lá no início da aula, que a gente falou, ó, normalmente é 115 volts, só que isso varia, tá? Normalmente, os fabricantes, né, TPs de alimentação, eles podem trazer também o seguinte TP, ó, o TP para a gente fechar a série paralelo dele. Como que vem lá na placa dele normalmente o fechamento e eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que você tem que tomar cuidado. O que que acontece aqui, ó? Eu tenho o primário único, perfeito? Deixa eu até aumentar esse primário aqui. Vai ter um primário único. Esse aqui é importante, tá, pessoal? Um secundário. Só que esse secundário, ele é um pouquinho diferenciado por quê? ele tem duas bobinas. Ok? Quando a gente tem duas bobinas, qual que fica a identificação normalmente? Normalmente é isso aqui, ó. H1, H2, polaridade, X1, X2, X1, X2. Só que, como que vem na placa do gente boa normalmente? Vem assim, ó. Ele vem assim, ó. Vou botar até de vermelho. Ele vem cruzado assim, ó. Ok? E aqui, polaridade, ó. Do gente boa. Por que que ele vem assim normalmente? Ele vem assim porque ele tem X2, X2, aqui no caso é o X1. Por que que ele vem assim normalmente? Ele vem assim para a gente fazer o fechamento ou o fechamento paralelo ou o fechamento sério. se eu fechar os dois X1 e os dois X2 eu vou ter as duas bobinas em paralelo, ó. Ok? X1, X2, X1, X2. O que que acontece? Vamos dizer que cada bobina é 110 volts. Então eu tenho se eu colocar a tensão nominal vamos dizer 3.800 volts no primário. O que que vai acontecer? Eu vou ter 110 produzido no X1, X2 aqui, ó. Nesse X1, X2 eu vou 110. Como eles estão em paralelo, qual que vai ser a tensão de saída? Se eu fechar o paralelo. Ou seja, eu vou fechar esse com esse, ó, eu vou pegar um cabo aqui e vou fechar esse com esse e vou pegar um cabo aqui. Então eu tenho esses dois terminais aqui, ó. Eu vou ter 110 volts na saída do TP se tiver 13.800 volts no primário. Agora, se eu fizer o fechamento sério, qual que é o fechamento sério? Esse aqui é o fechamento sério, ó. Ó, ao invés de eu fechar X1 com X2, X1 com X1 e X2 com X2, eu vou fechar esse X1 com esse X2 aqui, ó. E o fabricante já mandou uma plaquinha para a gente fazer esse fechamento, tá? Uma plaquinha metálica assim, ó, com a furação para a gente poder fazer o fechamento com a plaquinha. Então a gente só coloca uma plaquinha aqui, ou seja, fechei as duas bobinas em série. Eu tenho X1, X2, X1, X2, cada um com 110 volts. Se eu tiver 13.800, então o que que eu vou ter no secundário? Vou ter os 220 volts. Normalmente, o fabricante também traz esse tipo de TP, que é um TP com uma bobina no primário, duas bobinas no secundário que podem ser associadas em série ou em paralelo a depender da tensão que eu coloco aqui. Aí você fala assim, ah, Hilton, esse TP aqui, ele é um TP do grupo 1, tá? Vou te falar aqui que ele é um TP do grupo 1. Até aí tudo certo, né? Ele pode ser ligado entre fases. só que se eu ligar ele entre fase e terra, tem problema um TP do grupo 1 do ponto de vista de suportabilidade dele? Não vai ter problema. Por que que não vai ter problema? Ele foi projetado para 13.8. se chegar fase e terra nele, ou seja, 13.8 raiz de 3 que é igual a 7.967 aproximadamente, ele vai suportar, tá? Agora um cuidado que eu tenho que tomar se ele fosse do grupo 2, né, para ligação entre fase e terra, ele suportaria? Normalmente não, tá? O enrolamento dele não é preparado e pode ser que a classe de isolamento da resina dele também não seja preparada, ele não tenha sido projetado para suportar essa tensão, tá? Muito importante tomar cuidado com isso. Aí você fala assim, ah, então eu liguei esse daqui em 7.967, né, a tensão raiz de 3 menor, se eu ligar no paralelo, qual que é a tensão que vai sair no secundário? se eu ligar 13.8 raiz de 3 do primário, o que é que vai sair no secundário para o fechamento paralelo? Vai sair 110 raiz de 3. Ah, e se eu fechar a série, o que é que vai sair? 220 raiz de 3. Aí você fala assim, você tá lá no campo, seu sistema é 110 volts, sistema lá da sua alimentação, da sua substração, você só tem esse TP aqui para ligar lá e você vai ter que ligar ele entre fase e terra. Você consegue ligar ele num sistema 110 volts? Esse TP aqui? Consegue. Você faz o fechamento, aqui você não consegue ligar ele no fechamento 110, porque ele vai dar muito menor, vai dar raiz de 3 menor. 1.732, né, perfeito? Dividido por 110. Mas aqui você já consegue, por quê? Se você ligar no série, por quê que vai dar quanto? Em torno de 127 volts, que não é muito superior ao 110. Então você vai conseguir quebrar um galho lá na sua substração. Tá bem, pessoal? Bom, vou encerrar esse nosso papo de norma por aqui de TP. Provavelmente vai dar umas 3 partes esse daqui, tá? Mas se fechar na próxima parte eu aviso também. Esse foi o nosso papo de norma onde a gente começou a tratar de ligações de TPs. no próximo papo de norma com relação a TPs, a 6855, a gente vai focar só em conexões, ó. Vou trazer conexões com dois enrolamentos, vou trazer conexões em derivação, fazer conexões com mais enrolamentos no primário pra gente entender quais são os diversos tipos de ligação que a gente pode ter e encontrar na placa. E mais do que isso eu vou mostrar sobre a nomenclatura, né, que a gente vai encontrar na placa. 2 barras, 2 pontos, x, tá? Barra dupla. O que que significa cada coisa dessa daqui, ó? Tá? Num TP e também associar aos tipos de ligação pra que você entenda melhor, beleza? Esse foi o nosso papo de norma. Se você tá assistindo no YouTube se inscreve no canal e deixa seu comentário, suas dúvidas. Se você tiver inscrito assistindo no nosso canal do Instagram ou LinkedIn ou qualquer outro lugar sempre se inscreve, curte e deixa sua dúvida aí que a gente tá aqui pra ajudar, valeu? Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo papo de norma.